E como é que é? Você lá na... Então você faz parte da banda da Nanda agora. Vocês estão se apresentando. O repertório tem músicas do filme, músicas tuas... Como é que é? 100%... 100% não, né? 97% das músicas da Nanda. Essa minha, às vezes, tem um cover ou outro pra... Enfim. E tem as músicas dos convidados, às vezes, também, né? É, esse tem convidado, mas é a minha. Música minha. Músicas dela. Não tem música do filme? Não. É que lançou agora também, né? É o filme. Então também tem isso. Que possa entrar. É, acho legal, né? Ainda mais que você tá lá também, né? É, também, quem sabe. Mas é tão recente. Recentinho também. Nos próximos shows, vai ter show, inclusive. Exato, galera. Vai ter show da Nanda. Começa uma nova turnê nossa, que vai começar de 1º de agosto, ó. Pra quem quiser ir, Casa Natura, aqui em São Paulo. Aniversário da Nanda. Vamos comemorar lá. E é meu aniversário, de 21 anos. Ah, então vamos lá. Agora eu quero uma fofoca muito quente. Que é o seguinte. Vocês formam um par romântico lá no filme. Sim, senhor. Como é que é isso? Vocês já se conheciam? Porque quando as pessoas assistem os filmes, às vezes já falam assim, nossa, eles vieram do reino encantado, do amor eterno, né? Sim. E como é que é? Como vocês se conheceram? Como foi pra ganhar essa intimidade? Não, a gente não se conhecia. Não fazia 10 de dinheiro de hoje. É mesmo? Acho que no máximo, acho que antes de se encontrar pessoalmente, a gente tinha tido alguma ligação com o elenco, né? A gente teve alguma reunião online, mas só também. Não conhecia ele. E eu sei, foi durante o filme que foi ganhando intimidade, mas também não super. Foi depois do filme que a gente realmente virou amigo e que a gente começou a trabalhar junto. E aí, agora a gente... Nem parece que você é o Johnny que eu gravei. Pois é, pois é. Depois de tanta intimidade. É, porque depois a gente ficou tão amigo que... Aí sabe a imagem dele. Não, com certeza. É, era uma pessoa nova na vida, né? Com certeza. Eu também tinha. Eu falei assim, mano, pode crer. É ok. Essa aí. Essa é a Nanda. Essa que vai contracionar comigo. Tipo assim, essa é a Nanda. A mesma coisa com, tipo, máscara, porque todo mundo fica assim, não, porque tenho máscara e não sei o quê. Quando eu falava do filme pra algumas pessoas, falavam, nossa, vai contracionar com a Nanda, vai contracionar com o Máscara, vai com o Luca, e que não sei o quê, com a Flávia HB. E eu ficava tipo, gente, acho que eu morro numa caverna, assim, pá. Eu não conheci ninguém. Eu não conheci ninguém. Acho que é mais fácil até, né? É, e aí, tipo, quando eu conheci de fato, eu falei, pô, legal, da hora, vamos trocar uma ideia e tal. O Máscara foi um cara que, por exemplo, primeiros dois minutos que ele chegou, quando eu ia gravar o filme, ele já peidou na minha cara, literalmente, assim. Ele real fez isso e começou a dar risada, a gente virou amigo daí pra frente e a gente se xinga. Sabe aquela coisa de amigo que se xinga muito? Sim. Então, é isso o tempo todo. Com a Nanda também foi uma coisa que a gente foi criando intimidade, ainda mais que a gente tinha que fazer várias cenas, né? A gente tinha que fazer parte da mistura das cenas. Mas é tão trabalho mesmo, gente gravando, que você nem fica nervoso com a pessoa. Você tá mais querendo fazer o negócio dar certo. Exato. Tem uma felicidade de estar envolvido num projeto legal, né? E a gente foi criando, tipo, aí errava alguma coisa, dava risada, aí falava alguma coisinha aqui, a gente almoçava junto também muitas vezes, passava muito tempo junto, né? Aí foi criando intimidade durante, mas foi bem legal. Exato. Aí depois, ali pra frente, ah, vamos fazendo coisa ali, vamos tocar aqui, não sei o quê, vamos fazendo... Quando vê, tamo aí. Quanto tempo demorou a gravação pro filme? Foi bem rápido, né? Cara, a gente fez um filme... Tipo, 15 dias. Muito menos. A gente fez em 15 dias a gravação. Foi meio internato, assim. A gente ficou no... 18 dias, pronto. Porque ele também tava lá. Então, ele sabe bem. A gente ficou nesse acampamento, que foi onde foi gravado. NR Acampamentos. E foi assim, diretão. NR Acampamentos? NR Acampamentos. Nosso recanto. É um que eu... Bastante gente, tipo, galera que faz formatura lá. Meu filho que teve lá, já passou uma temporada com a escola. É isso. Exato. Tem muito lá. Tem lago. É, tem tudo lá. Não tem um negócio que você... Aquela coisa que fica no lago, que você pula, estufa e a pessoa sai voando? Tem, tem isso também. Só que tem isso também. Eu acho que tem, se não me engano. Porque eu já lembro de ter visto história desse bagulho assim. É tipo um almofadão em Flávio que fica apoiando. Aí a outra pessoa pula. Ai, leva a pessoa pra cima. E aí a pessoa pula e reza pra não cair na grama. Exato. Que delícia. Não, mas se não me engano tinha isso, sim. Eu lembro que em um dos acampamentos que a gente foi fazer a cena lá, inclusive, tinha aquele baita daquele escorregador enorme, assim. Ah, tem bastante com estirolese. É bem... Pelo amor de Deus. Eu sou cagaço demais com altura e velocidade. São duas coisas juntas que combinadas pra mim não dá certo. Então, tipo... Eu dei graças a Deus que eu não tinha que descer aquela merda. Eu só tinha que subir. Eu falava, ah, puta, eu posso subir pela escada de boa, assim. Ah, eu não tive cena lá. Eu queria. Nossa, sai de fora, mano. Se eu tivesse que descer aquilo ali eu ia brigar com o diretor, né? Ainda mais que ele já me conhece aquele filho da mãe. Boa. Não, você avisa, né? Que não faço... Não tenho condição. Eu tenho que manter... Não sou o Tom Cruise. Não. Tom Cruise com 60 anos tá fazendo suas coisas ainda. Eu nunca... Cara, você viu aquilo que o Tom Cruise fez de aquela cena de moto? A moto, né? Não, é doido. O cara joga a moto e ele parece que teve que fazer mais de uma vez. Foi, parece que umas seis vezes que ele fez mais de uma vez. Então são seis motos, sei lá. Porque não é possível que tenha moto. Não é possível que tenha moto. Não, não. Nossa, muito foda. Ah, legal demais. Muito doido. Muito bom. Eita, porra. Tô me ligando de novo. Galera, apaguem de ligar para o Rafael Obteca que está fazendo podcast. Não, não. Eu não quero que fique tocando. Eu vou botar em... Não perturbe. Modo avião, né? Aí, esquece. Pronto. Senão eu me desconcentro. Aí, esquece, né? Bom demais. Que legal, gente. Então vamos tocar uma música. Vamos tocar desse show. Esse show vocês estão fazendo faz quanto tempo? Quanto tempo você está com esse show? Com essa banda? Cara, mudou bastante durante o tempo. O meu primeiro show foi em 2022. Não faz tanto tempo. Porque eu cresci muito como cantora na pandemia, né? Então, desde 2020, assim, foi quando começou mesmo. Então, eu não tive muita oportunidade. Aí, foi em 2022 que eu comecei. Mas esse próximo show, ele é novo. As músicas que estão nele são novas porque eu estou lançando um álbum. Ah, legal. Que está sendo lançado, tipo, aos poucos. Inclusive, a última foi com a Dai. A Dai veio aqui, a Dai Lins? Sim, a Dai Lins. Maravilhosa. A última foi com ela. É um álbum que chama Cosmos. E aí, ele tem toda uma temática de universo. E aí, cada música é um planeta. Inclusive, a Dai foi Marte, que é deus da guerra. Então, eu escolhi rock para ser a música. E cada música segue o gênero tanto do que eu acho que o planeta teria, por exemplo, e da história, quanto do feat. Toda música tem um feat feminino. Então, tem toda essa historinha. Cada música é um convidado. Isso. A Dai é uma das faixas. Isso, exatamente. Ela é de Marte. Aí, tem todos os planetas. E pra mim, cada planeta tem uma pegada, né? Porque, sei lá, Vênus, tem essa coisa que é Afrodite na mitologia. É uma coisa mais... É mais pop, porque é mais desejo. Então, todas têm sua história. E aí, tá sendo lançada aos poucos. Então, você cria essa associação dos planetas dentro da astrologia. É, tem a astrologia e tem a mitologia também. Eu acho que os dois conversam, mas os dois têm... Eu gosto muito de mitologia. Eu acho muito legal essas histórias dos deuses e como eles têm as suas personalidades. Eu acho que dá pra trabalhar muito nisso, assim, com a música e tudo mais. Então, eu fiz essa ligação. Quantas faixas serão? São dez, sendo que duas é o Sol e a Lua, que sou eu sozinha. O Sol já foi lançado, inclusive. E todas as outras são os oito planetas do Sistema Solar, que são com as meninas, são fits, todos femininos. Que legal. Vamos tocar... Esse ainda vai ser lançado. É, tá sendo lançado aos poucos. A gente nunca tocou. Acho que tocou ao vivo. Uma, né? Duas, sei lá.